Galera estamos aqui na Serra de Campos, o lugar que eu acho ideal para testar a nova Tarmark. Grande diferença, conforto, é uma bike de competição, é estranho falar isso, desculpa a falda de área aí. É, tem muito conforto, está muito mais do que a do ano passado, eu uso a Tarmark desde 2011, e meu, essa está muito legal, muito divertida, porque você vem fazendo umas tangentes, a bike permite um controle legal, a Rider Force do ano passado já me entregava isso, essa me deu um pouco mais de confiança. Outra coisa notória, ficar em pé nela, a resposta é muito maior do que a do ano passado. Sprintei na subida de 19, fui para 38, numa subida dura aqui, por uns 300 metros, por isso que eu estou morto. Mas meu, muito legal mesmo a bike, eu acho que o que eu vou deixar para vocês sobre a nova Tarmark, é a possibilidade de sprintar mais em pé, talvez explica as vitórias do Sagan no Tour da Suíça, que todos os sprints ele abriu muito, e eram sprints meio falso plano subindo, e para mim também o conforto. Está muito gostosa, divertida, agora vou deixar vocês verem um pouco sobre ela aí. Pessoal, a Tarmark um pouco mais de detalhe. Então tem uma mudança muito drástica no garfo, está mais fino, está 10% mais leve, 10% mais aerodinâmico, tubo superior uma grande mudança, para quem como eu já anda Tarmark há muito tempo, está mais quadrado, vamos dizer assim. Tudo inferior também muda bastante, está bastante, está muito rígido essa região. A bike S-Works já vem com medidor de potência no pé de vela, vocês podem ver ali, nos dois lados. Do race novo, roda CLX 50, e vamos continuar para as mudanças. O canote, metade dele é um tipo de laminação de carbono, outra metade é outro. Parafusado por cima, então visual limpo, mais canote exposto, e juntando a construção do canote, mais canote exposto, e essa construção que mais baixa, a bike fica muito macia nesse ponto, você realmente sente, dou minha palavra para vocês. Aqui freio duplo pistão, então vem uma saída de bike muito mais aero, mais baixa, menor triângulo traseiro, mais rigidez para sua pedalada. A bike está muito, muito linda, para quem quiser mecânico, a utilização, passa os cabos por esse ponto, A raciocinante a gedaanão. A estava quandothen, para quem quiser, tem uma saída de... Se inscreva no canal. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL